Quando estava João na ilha, condenado da prisão, levantando os olhos acima no céu, avistava o clarão. Era o Filho de Deus, que veio em sua direção, sorrindo lhe mostrou as chaves, irmãos, que trazia em suas mãos. Ó Deus de visões, desço para referir tudo o que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. Vinte e quatro anciãos, viu nesta grande visão, todos vestidos de brancos irmãos, com as arpas em suas mãos. E do trono então saiam grandes vozes retrobões, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso Deus. Ó Deus de visões, desço para referir tudo o que mostrou a João em visão, revela para nós ouvir. João chorava por um livro, selado que ninguém abriu, nem de ler as suas lindas palavras no mundo ninguém conseguiu. Um daqueles anciãos, lhe disse para não chorar, eis aqui o homem que pode abrir e os sete selos desatar. Ó Deus de visões. Vamos. Vamos. Ok. Vamos. Obrigado.